Chegamos no Viva Home, que é o home center... Onde que a gente vai? Tá falando, não, pra cá. Chegamos no Viva Home, que é o home center daqui do Japão. É um home center bem grande e na minha cidade ele acabou de ser inaugurado, então ele não tem muito tempo. Eu vou mostrar pra vocês porque é um dos home centers que eu também gosto muito. Gente, eu tô na parte de construção, é bem grande aqui, então não vou mostrar muita coisa da parte de construção e o bom daqui é que essa parte aqui de construção abre 7 horas da manhã. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de camping, eu particularmente adoro ver esses negócios de camping e vou mostrar aqui pra vocês. Gente, esse fogãozinho aqui eu tô desejando, olha só que maravilha, ele tem duas bocas e tá 29.800 ienes, e ele é maravilhoso, ele tem rodinha e eu queria um desse. Agora eu tô no corredor onde tem os Obentobaco, pra quem não sabe o que é o Obentobaco, são as marmiteiras daqui do Japão. Eu gosto muito dessa marca aqui da Thermos, esse daqui é tipo uma bolsinha térmica, ele mantém a comida quente. Aqui tá os potinhos, só que esse daqui não é da Thermos, que os potinhos, ó, esse daqui é da Thermos. E eles são todos de ótima qualidade, só que tudo que é da marca Thermos é caro, gente, não é barato. Aqui já é a parte dos adultos, olha quanta variedade de marmiteira. Essa parte aqui é a parte das crianças, tem de vários personagens. Na internet vocês conseguem achar assim de... com mais variedades, de modelo e de personagem. Esses elastiquinhos aqui é pra vocês colocarem assim em volta pra tampa não sair. Aí esse daqui é a bolsinha, ó. Tem uma bolsinha pra colocar... Essas marmiteiras. Esses daqui, se fala chito, eles usam pra forrar o chão quando saem pra passear e ir num parque. Na escola mesmo eles usam esse chito pra poder sentar e poder comer em cima dele. A maioria dos rashes daqui, que é os pauzinhos que usa pra comer, eles vêm já com a caixinha. E esse daqui, ele é um kit que vem o rashes, vem uma colher e um garfo. Só que ele é bem pesado e quase não se usa. Eu acho que é mais útil comprar assim, que é só o rashes, porque a colher é... assim, é de vez em quando que se usa pra comer. E esses daqui são as garrafas de colocar água. Elas não são térmicas, é de plástico mesmo. Vou falar a verdade, você só gasta dinheiro com elas, porque eu acho que é de jogar dinheiro fora. Não aconselho comprar garrafas assim, que é de plástico, porque elas não mantêm a temperatura da água e elas quebram muito fácil. A parte das bolsinhas, tem bolsinhas que são térmicas, tem algumas que não. Então, assim, elas são maravilhosas, gente. Essa marmiteira aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela tá 2.480 ienes. Só que aqui a propaganda dele tá falando assim que ela mantém bem quente. Então, ela parece ser muito boa. E pelo valor, eu acredito que ela tá bem em conta, porque eu já vi marmiteiras assim com valores bem mais altos. Que nem essa daqui, ó, ela é de andar, que você coloca um em cima do outro, um potinho em cima do outro, e ela já tá, ó, 3.780 ienes. E é da mesma marca. Gente, deixa eu mostrar aqui uma coisa, que eu assisti esses dias mesmo um vídeo chinês, eu acredito que é chinês, gente. Que mostra um produtinho que eu simplesmente me encantei. É esta vasilha aqui, ó. E essa parte vermelha, vamos supor, você vai lavar o arroz. Você coloca o arroz aqui, e na hora de jogar água, gente, você faz assim, ó. E você não precisa ficar toda hora segurando o arroz, pra ele não cair, ó. Olha que maravilha. Gente, quem inventou isso aqui, o cara é muito gênio. Eu achei essa vasilha aqui maravilhosa. E ela está... 498 ienes. Muito barato. Agora eu entrei no corredor, onde tem muita coisa assim, japonês mesmo. Essa parte aqui é a parte de crianças. Tem o pratinho, ó. A própria criança. Tem até esse daqui, ó. De carrinho. Eu acho que é... Assim... Não usa muito, porque, ó. Não entra quase nada de comida. Pelo menos, os meus filhos comem bem mais do que entraria aqui, né. E eu não gosto de usar esses pratinhos aqui, ó. Que é muito raso. Faz muita sujeira. Mas as qualidades desses produtinhos são ótimas, gente. Olha esse aqui de ursinho. Olha que coisa mais linda. E... Eu gosto muito de usar os produtos da linha do Ampaman, porque a qualidade é... Nossa, é surreal, gente. É maravilhosa. E... Tá vendo esse daqui, gente? Olha que lindo. É o rache, que é o pauzinho pra criança comer, né. E ele tem o tamanho, ó. Esse daqui é o tamanho M. E esse daqui é o tamanho S. E o valor entre um e o outro não varia tanto, não, ó. Esse daqui é 978 ienes. Esse daqui é 980 ienes. Esse rache aqui, ó. Que interessante. Ele tem tanto pra quem é canhoto e pra quem é destro. Então, aqui no Viva Home tem pra quem é canhoto. Eu falo pra quem é canhoto porque quem é canhoto é mais difícil de encontrar esse tipo de rache nas lojas, né. Porque se você pesquisar nos sites, pela internet, você consegue achar muito fácil. Mas nas lojas é um pouco mais difícil. Só que no Viva Home tem. Pelo menos no Viva Home da minha cidade tem. E o valor não é tão barato porque é 1.350 ienes pelo rache e a criança usa pouco tempo porque depois que usa esse rache aí passa pra esse tipo de rache aqui, ó. Então, assim, pra criança aprender a comer de rache tem suas etapas. Esse é o primeiro rache. Depois vem esse. E por fim, o rache normal. Olha só. É chaleira. Não sei como que vocês falam. Acho que é chaleira, né. Olha só. E eu prefiro assim, ó. Onde pegar desse jeito aqui, ó. Porque eu não gosto de pegar aqui que eu tenho medo de ficar relando meu dedo bem aqui na tampa. Então, eu prefiro assim, ó. Só japonês pra inventar uma coisa dessa. Olha essa estante aqui pra colocar as xícaras. Esse bulezinho aqui. gente, japonês é coisa de doido, né. Gente, aqui no home center tem uma caixa que tá bem baratinha e a gente vai levar pra gente tá organizando uns fios. Coisas lá de casa que fica largado por aí. E tem uma caixa aqui que tá na promoção e ela parece ser muito boa. Vou mostrar aqui. Ó, essa caixa aqui ela tá R$ 1.080 e ela é enorme, gente. Essa daqui ela é maior e ela tá R$ 3.980 e a menorzinha tá R$ 898 pra vocês entenderem o porquê que eu tô falando que ela tá barata o valor dela é R$ 1.740 e ela tá R$ 898 então tá muito barata. Agora eu vou filmar um pouquinho mais dos outros corredores se tiver algum produto bom vou tá falando aqui pra vocês e deixa eu ver pra onde que a gente vai agora tô com um Kenzo aqui no meu colo porque ele tá injuriado já no carrinho ele detesta ficar vindo em lojas assim porque não tem nada pra ele fazer então ele tá um pouquinho injuriado. gente vocês que estão me acompanhando aí vocês devem ter assistido o vídeo que eu fiz eu no Kainz Home e eu mostrei muita coisa legal lá só que como eu tô fazendo mais um vídeo de um Home Center eu não vou ficar mostrando os mesmos produtos eu tô agora na seção de roupas para trabalho e eu vou mostrar produtinhos totalmente diferentes daquele outro vídeo se vocês não assistiram o vídeo clica aqui no link do card que tá aparecendo na telinha do seu vídeo assistem lá o vídeo porque tá muito legal e agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos um pouquinho diferente daquele vídeo espero que vocês gostem o marido falou aqui pra mim que tem sapato de tudo quanto é tipo de serviço aqui só que eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês porque o Kainz ele está injuriado e eu tô com ele no colo então tá um pouquinho complicado de eu gravar as coisas pra vocês e mostrar certinho então vou fazer assim uma coisa bem basiquinha e simples só que o necessário eu vou mostrar pra vocês aqui no Japão a maioria das fábricas trabalha com uniformes mais ou menos assim nesse estilo aqui calça e essa parte aqui de cima agora a gente vai pagar as nossas comprinhas e nossa tá complicado tá complicado aqui gente olha o Kainz tá muito pesado e ele não quer ir com o meu marido olha eu vou mostrar aqui a parte de escola pra vocês eu acho bem legal aqui é a parte de escola esses são os sapatinhos que as crianças usam dentro da escola aqui tem a parte avulsa dos produtos dos material escolar então se seu filho usou muita cor azul você pode estar comprando somente a cor azul ali tem as bolsinhas que as crianças usam pra kit de pintura aqui são a outra parte da papelaria aqui esse boné aqui as crianças usam boné na escola essa luva as crianças também usam porque elas ajudam na parte de jardinagem lá da escola todas as crianças com a ajuda dos pais limpa a escola por fora então elas tem que varrer recolher todos os lixos em volta da escola então essa luva ajuda bastante e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri